Música Música Eu não sei o quanto vale Nunca te deram amor Isso como eu sei o que vale Música Se mesmo é dinheiro então Eu sou milionário sem noção Não há nada em nossa frente Não há nada que esteja prejudicial Eu sei que só vejo como queremos concordar Mas se quiser o que eu quis me fazer sorrir É só olhar pro lado que estou aqui Estou aqui Comecei a contar Acontar Acontar Estou aqui Comecei a contar Acontar Um Salmos Caca 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.